Uma triste notícia para vocês aí de casa e talvez o pessoal aqui do coletivo Fuligem nem tanto, mas ainda temos pão velho. Então aproveitando os nossos pães, vamos fazer mais uma receita de pão sem ter que sair da nossa humilde residência cultural. Então hoje a gente vai preparar um delicioso pudim de pão. Pudim de pão é muito fácil pessoal, a gente precisa pegar de 4 a 5 pães, depende aí se você quer o pudim muito mole ou um pouquinho mais duro e deixar esses pães no leite, bater no liquidificador com uma lata de leite condensado dois ovos e colocar para assar no banho-maria no forno por cerca de 45 minutos. Bem simples e é uma sobremesa bem legal. Então vamos partir para a nossa receita. Eu já coloquei aqui dois pães já, vou colocar já os dois ovos. É sempre legal você colocar os ingredientes líquidos antes pessoal. E aqui o nosso leite. Bom, então já temos nossos pães aqui, coloquei o leite, os ovos e vamos bater. E na hora que ele começar a bater, você vai acrescentando os outros pães. Vamos acrescentando aos poucos para que o liquidificador não pare. Você pode cortar cabão, cortar papá, o jeito que der. Esse aqui não está tão duro, então está dando para a gente usar a mão. Já estamos com a nossa forma aqui devidamente caramelada no fundo. O caramelo é bem fácil pessoal, é você derreter o açúcar numa panela, numa frigideira, o jeito que você achar melhor. Então depois da gente com a nossa forma com o fundo caramelado, a gente vem e joga a massa do nosso pudim de pão. Você aí em casa pessoal, pode inventar a sua receita também. Se você quiser colocar uva passa, se você quiser colocar de repente o mescal, o toque, para ele ficar numa cor escura, aí é de você lembrando que tem que ser assado no banho-maria, então você já coloca já uma forma com água no seu forno e acrescente a sua forma do pudim. Agora por cerca de 40, 45 minutos no fogo médio. Vamos aguardar. Bom, finalizando o nosso pudim de pão aqui. Já estamos aqui, ele ficou cerca de 40 minutos no forno. E é assim que tem que ficar o nosso pudim de pão. Eu não vou apitar e nem vou experimentar ele, que eu vou guardar para a sobremesa mais tarde hoje, mas deve ter ficado gostoso. Depois a gente dá o nosso depoimento aí. Valeu, um abraço. Ficamos por aqui com eles. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal. Ficamos por aqui com eles.